Meu nome é Alda Rocha, eu sou UX designer. Hoje eu trabalho muito mais focada com a área de pesquisa. Então, vocês vão perceber, ao longo da apresentação, que tem bastante coisa de pesquisa que está envolvida nesse projeto, que eu estou tentando levar para os grandes eventos para que a gente comece de verdade a falar sobre essa questão de viés, porque realmente é um assunto muito importante que a gente não percebe que está acontecendo. Então, primeiro, começando do início, o que é viés? A gente, indo bem na linha, quase como se fosse aqueles comerciais de remédio, esse medicamento, lendo bem assim, que é exatamente a explicação tradicional do que é o viés de fato. Vieses inconscientes são qualquer forma de parcialidade a favor ou contra algo em que o indivíduo enviesado não tem acesso nem controle sobre a existência do viés. Agora, vamos explicar um pouquinho o que é isso, no que consiste isso. Será que as nossas avaliações, será que toda vez que a gente se questiona ou julga alguma coisa, a gente está sendo justo? Será que realmente elas são justas? Não se preocupem com o material. Essa apresentação está em um formato assim, que tudo que está sendo apresentado tem um linkzinho de referência, então, eu vou mandar para o pessoal para distribuir depois, para vocês acessarem. Então, não se preocupem que vocês vão ter acesso. Esse aqui é um texto que fala muito sobre isso, ele fala exatamente sobre as questões de viés inconscientes, e se realmente isso é justo ou não, e o quanto que isso acaba influenciando nas nossas decisões, que a gente toma no dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Toda vez que a gente faz uma escolha, toda vez que a gente opta por alguma coisa, a gente tem um monte de contextos que influenciam nessas nossas decisões. O contexto atual que a gente vive hoje e o contexto que a gente viveu. Então, o ambiente que a gente foi criado, ele influencia nas decisões que a gente toma, e isso é gravado no cérebro exatamente como o rastro da memória. Então, assim como você lembra de um episódio na sua infância em que você, sei lá, foi num lugar e você se divertiu bastante, ou então, não, você ficou muito triste, você também lembra de algumas coisas do ambiente em que você conviveu e foi criado, e isso influencia na sua decisão atual. Então, por exemplo, se você vive num contexto em que ninguém come salada, porque, sei lá, salada é um negócio péssimo, horrível, por mais que você nunca tenha provado salada, você vai ter essa sensação de que comer salada é uma coisa ruim. Até o dia que você prova e você muda que você foi enviesado pelo ambiente, pela família, pelo contexto, pelo cenário, pela escola, por todo mundo que convivia em volta, achar que salada era uma coisa péssima, uma coisa ruim. Como que a gente consegue entender a velocidade com que isso acontece? Esse vídeo é muito interessante, porque ele mostra exatamente nesse contexto aqui, tem um menino, tem um garoto, ele tem, se não me engano, sei lá, uns oito, dez anos, algo parecido. Eu não lembro exatamente a idade do menino, mas ele está há uns dois, três anos treinando para fazer aquele negócio de empilhar copo, porque ele participa de campeonato, etc. E aqui a gente tem o cara que faz esse documentário que ele aprendeu, sei lá, há 20 minutos, ele começou a testar isso para entrar em uma competição com o menino, para ver quem é que empilha os copos mais rápido. Você pode observar que eles estão com eletrodos, e qual que é a questão aqui? Eles querem mapear como que o cérebro funciona quando você está fazendo uma atividade que você foi apresentada recentemente, e quando você está fazendo uma atividade que você já faz há muito tempo, já meio que entrou no automático. Esse aqui é o cérebro do menino. Ele tem pouquíssimos pontos que realmente está acontecendo alguma coisa. Então, o cérebro dele está no automático. Ele não está pensando, refletindo no que ele está fazendo. De fato, ele está indo. E aqui a gente tem o cérebro do cara que acabou de aprender esse desafio e ele meio que está testando, está vendo como é que as coisas acontecem. Então, a gente observa que tem algumas interações ali que são importantes. Então, o que isso traz para a gente? Quando a gente está acostumado a um cenário, quando a gente vive muito tempo em um contexto, as nossas reações com decisões, elas são muito rápidas, elas são muito automáticas, e às vezes a gente não consegue refletir exatamente no que a gente está fazendo. E aí vem o questionamento. O quão rápido o cérebro faz o julgamento? Então, você para para refletir no que você está julgando? Ah, essa decisão aqui é certa ou errada? O quanto que os padrões, que são as coisas que a gente é jogado ao longo da vida, a gente influencia o ambiente e tal, o quanto que eles influenciam nessas nossas decisões? O quanto que a gente, de repente, não coloca uma salada no cardápio porque a gente acha que salada é um negócio absurdo e a gente não se questiona se para as outras pessoas também é assim? E aí a gente entra na questão do seguinte, o cérebro consegue regular e corrigir os pensamentos? Será que ele consegue fazer isso? Qual é a velocidade que ele consegue fazer isso? A gente consegue, assim como com a velocidade que a gente consegue julgar e tomar uma decisão, a gente consegue também corrigir essa decisão? Por que isso é relevante? Quando a gente está falando de experiência, então, a gente, como profissional que desenvolve tecnologia, a gente desenvolve experiências, a gente passa pelo processo de experiência. Quando a gente está falando de que eu vou desenhar uma interface, quando eu estou criando um e-commerce, qualquer outra coisa nova, eu estou envolvendo experiência. E toda experiência, esse aqui é o que a gente fala de... São os três níveis que a gente tem quando a gente resume uma experiência. Então, ela é visceral, ela é comportamental e ela é reflexiva. Então, assim, quando eu estou refletindo sobre essa experiência, eu estou falando que essa experiência me completa. Então, quando ela é comportamental, eu falo que eu consigo me sentir, tipo, nossa, isso aqui... Isso aqui é gínea. Aquele momento que a gente usa, que a gente consegue usar aquele aplicativo, então, a gente consegue acessar aquele site, dá tudo certo, a gente desenvolve aquele... Faz aquele código e a gente fala assim, nossa, isso aqui eu estou me sentindo assim, o pessoal mais inteligente do universo. E aí, visceral é quando você quer muito aquilo. Esses três comportamentos, eles impactam e eles esbarram no viés com que a gente foi criado, a gente foi sociedade como um todo. Você não vai querer uma coisa que você... A gente, normalmente, a gente quer uma coisa que a gente passou a vida inteira crescendo e vendo. Quando a gente é criança, a gente não pode, quando a gente é adulto, a gente pode, então, a gente vai correr atrás disso. Então, isso tudo influencia, isso é a experiência. E como que esse contexto impacta na nossa vida, na nossa sociedade hoje? Quando a gente está falando de inteligência artificial, que a gente precisa treinar máquinas, como se comportar ou simular o comportamento humano, a gente tem aqui um gráfico, a linha reta vermelha, ela simula a inteligência artificial. O quão verdadeiro é esse aprendizado, ela é uma máquina. Então, ela não tem as nuances que uma pessoa tem quando ela está envolvida numa experiência. Então, a gente tem na curva azul, são as experiências humanas. Então, a gente tem momentos em que a gente simplesmente fala esse caminho que eu estou indo não tem nada a ver e, de repente, a inteligência artificial, ela não vai pensar desse jeito, porque ela não tem essas nuances todas que a gente tem. Aí, eu queria passar um videozinho rapidinho aqui para vocês, para a gente entender um pouco como é que é isso quando a gente está falando de... de inteligência artificial. Espera aí, gente, que eu sempre tive muitos problemas com esse negócio de segunda tela, eu nunca sei para onde eu vou, mas uma hora dá certo. Eu sempre... Parece que eu estou jogando aquele joguinho, que você tem que clicar no negócio. Não sei se está indo, está indo. Espera aí, deixa eu ver, que eu acho que o áudio não está rolando. É, tá. Deixa eu só ver se eu consigo passar rapidinho para vocês entenderem um pouco. Vou pôr a legenda. É que sem áudio fica... fica meio triste, mas eu vou pôr a legenda. Pode ser? Pode ser? Espera aí. Deixa eu só colocar... a legenda. Está vendo? Eu sempre acho que estou tendo que caçar alguma coisa. Espera aí. Vai. Aí vem a pessoa que entende. Tem cabo aí embaixo? Não tem, né? Não, a gente dá para tocar assim, só, tipo... Não, é que eu acho que ele não está indo mesmo no... Bom, vamos lá, senão eu vou atrasar muito a apresentação. Basicamente, ele está mostrando uma questão, né? Então, tipo... Todo mundo manja de inglês aqui, né? Então, todo mundo vai ler, eu vou ficar quieta. Eu acho que eu sou mais útil assim que agora. E, por favor, antes... E aí, hoje... Esse vídeo fala mais ou menos o seguinte, que todos os nossos comportamentos, tá? Todas os... Gente, o som faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Pois é, volta tudo, porque foi muito sem emoção. Aí, tá vendo como esse negócio é péssimo? Você fica assim, parece que você tá naquele joguinho de pegar aqueles ursinhos assim na máquina. Horrível. Close your eyes and picture a shoe. Ok, did anyone picture this? This? How about this? We may not even know why, but each of us is biased toward one shoe over the others. Now imagine that you're trying to teach a computer to recognize a shoe. You may end up exposing it to your own bias. That's how bias happens in machine learning. But first, what is machine learning? Well, it's used in a lot of technology we use today. Machine learning helps us get from place to place, gives us suggestions, translates stuff, even understands what you say to it. How does it work? With traditional programming, people hand-code the solution to a problem, step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns in data. So it's easy to think there's no human bias in that. But just because something is based on data doesn't automatically make it neutral. Even with good intentions, it's impossible to separate ourselves from our own human biases. So our human biases become part of the technology we create, in many different ways. There's interaction bias. Like this recent game, where people were asked to draw shoes for the computer. Most people drew ones like this. So as more people interacted with the game, the computer didn't even recognize these. Latent bias. For example, if you were training a computer on what a physicist looks like, and you're using pictures of past physicists, your algorithm will end up with a latent bias, skewing towards men. And selection bias. Say you're training a model to recognize faces. Whether you grab images from the internet or your own photo library, are you making sure to select photos that represent everyone? Since some of our most advanced products use machine learning, we've been working to prevent that technology from perpetuating negative human bias. from tackling offensive or clearly misleading information from appearing at the top of your search results page, to adding a feedback tool in the search bar, so people can flag hateful or inappropriate autocomplete suggestions. It's a complex issue, and there's no magic bullet, but it starts with all of us being aware of it so we can all be part of the conversation. Because technology should work for everyone. So, it's all. So, it's all. So, it's all. So, it's all. Oh, wait a minute. Socorro, cadê o mouse? Não, não quero. Quero fechar você. Socorro. Oh, graça. Está vendo? Eu odeio isso. Pronto, foi. Gente, tem que ter uma solução melhor para isso. Vai, vamos lá. Sim. Então, o que a gente entendeu? A gente entendeu que é praticamente impossível a gente criar uma solução que não esteja enviesada. Então, ok, entendemos que é praticamente impossível, somos humanos, a gente vai enviesar as coisas. Então, como que a gente lida com esse contexto? Primeiro, a gente precisa aprender o que é o viés, identificar o viés para a gente conseguir, no momento em que estiver desenvolvendo as soluções, eliminá-lo da equação ou, pelo menos, tentar eliminar ao máximo e deixar as coisas menos enviesadas possíveis. Então, assim, vamos agora ver cases do nosso dia a dia. Então, quando você vai no Google, você vai lá e você escreve bombeiro. Aí vem essas imagens dessas pessoas que corajosas, nossa, olha ali, fogo e tal, não sei o quê. Aí você vai lá e você escreve bombeira. Aí você vê todas as imagens dos sex shops existentes que trazem. Então, assim, o que está acontecendo? Será que as pessoas não estão... Vocês entendem que a inteligência do Google está... Será que ela é preconceituosa? Então, a gente se questiona muito isso, mas, afinal de contas, quem é que cadastra essas informações? Somos nós, nós. A gente que está cadastrando isso. Então, é a gente que está enviesando o search do Google a trazer essas imagens. Tem duas bombeiras mais ou menos ali, tipo, normal, no dia a dia, no trabalho. Ok. Está bom. Vamos lá, então. Faço uma busca por enfermeiro. Vêm todas as fotos de estoque, fotos possíveis. O enfermeiro sempre sorrindo. É engraçado que nunca tem um enfermeiro no dia a dia. Sempre o enfermeiro saindo do IR ou de algum outro programa desses de TV de médico. Aí você coloca enfermeira, a gente também tem as fotos de sex shops também aparecendo. Então, assim, ou realmente o fetiche das pessoas é muito bizarro, porque as pessoas têm fetiche com serem salvas e estarem morrendo, alguma coisa parecida. Ou as pessoas ainda não aprenderam a cadastrar as coisas com a nomenclatura correta para fazer com que a máquina aprenda e traga esse tipo de resultado. Mas, assim, é só no Google, no fotos, sei lá, por imagem? Não, a gente tem um problema também muito sério no Translate. todas as respostas de tradução, inclusive eles já reconheceram isso, eles estão tentando tirar essa questão do gênero dentro das respostas de tradução. Então, assim, normalmente se você fala que você está buscando uma doutora, ele vai lá e corrige para o doutor, entendeu? Então, tipo, ele... Porque quando cadastraram, não pensaram no personagem feminino dentro dessa equação. E por que esse tipo de pensamento, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, por que ele é perigoso? Porque ele coloca a gente em caixinhas em que a gente não consegue ver as nuances das coisas. E por que isso é perigoso? Porque, por exemplo, quando você vai comprar uma gelete de barbear, que está uma gelete, você vai lá comprar, a azul custa X e a rosa custa quase duas vezes mais. É o que a gente chama de taxa rosa. Todos os produtos que são rosa para menina, eles são mais caros, eles são... Roxo também está se transformando em um produto caro ultimamente. Mas eles aparecem, eles são pelo menos 12% mais caros do que a maioria. Então, assim, vai mudar a sua vida se você usar para depilar a perna um negócio rosa ou azul? Não, você vai comprar o mais barato. Então, tipo assim, será que... Enfim, a gente tem esses problemas. E não é só isso. A partir do momento que você fala que um produto é de um gênero específico, você cria limitações. A gente tem limitações sérias. Limitações em que, por exemplo, o pai com uma criança não consegue ir no banheiro porque não existe, tem muito pouco a opção, porque o homem não troca a fralda da criança. Então, tipo, isso é um viés que limita todas as soluções que a gente pode desenvolver. E aí a gente entra na questão, por exemplo, eu sou mulher e eu tenho um filho menino e eu vou entrar no banheiro feminino. Ai, meu Deus, o menino vai virar menina a partir do momento que ele entrar no banheiro? Tem muita gente que não entra com a criança porque acha que ele vai, sei lá, ele vai resolver descobrir que ele não é um menino a partir do momento que ele pisar no banheiro. E a gente tem a questão toda dos banheiros inclusivos quando a gente está falando das pessoas transexuais. Então, assim, quando eu coloco aqui uma coisa de mulher e uma coisa de homem, como a gente teve esse contexto todo no passado, que, inclusive, é por isso que a gente tem toda essa dificuldade de trazer mulheres para a tecnologia, porque quando tem a menininha lá, ela ganha um presente, ela ganha normalmente uma coisa rosa, uma coisa que é de casa e o menino ganha um computador. Então, assim, a inclusão com tecnologia, com o homem, ela acontece muito mais cedo do que com a mulher. E a mulher tem todo aquele processo de se libertar de todas as questões e viés de que a mulher é a dona de casa, é a do lar, para conseguir trabalhar com tecnologia. Então, a gente entra muito mais tarde. E aí a gente tem coisas como essa, tipo, cervejas que são feitas especialmente para a gente porque elas são perfumadas e leves. Porque, não sei, alguém resolveu falar que mulher não gosta de cerveja forte. E eu tomo IPA. Isso é um viés. Mulheres gostam de cervejas coloridas e não sei o quê. Eu tenho um monte amigo meu que adora um sex on the beach, não o sex on the beach, mas a bebida, sex on the beach, e é extremamente colorida e fica todo mundo assim, o garçom, quando vem servir, ele fica meio, facilmente ele vai servir essa bebida para uma mulher se ela estiver sentada na mesa. Isso é viés. E aí a gente tem Johnny Walker entendendo que o produto deles está relativamente enviesado, a partir do momento que eles têm um rótulo que é um homem caminhando, e você fala assim, ué, mas então só homens bebem whisky? Eles fizeram uma campanha recentemente que foi exatamente lançando a versão da Jane Walker, que é exatamente para mostrar que o whisky é para todo mundo, e sim, homens e mulheres consomem. Porque quando você pensa em whisky, você já pensa logo, tipo assim, os caras no bar, fumando, charuto, não sei o quê, e não precisa ser assim. E eles inclusive foram citados pela Time como um case superinteressante, e foi uma mulher que encabeçou a iniciativa. E o que isso é muito interessante? Porque aí a gente entra em uma outra questão. O viés que as pessoas têm de como as mulheres precisam se comportar, como elas precisam ser. Esse caso é recente, está lá, capitão Marvel, e o cara foi e falou assim, bom, corrigi, e fiz ela sorrir em todas as fotos, com aquele, sabe o app, que vocês estão envelhecendo aí, passando todos os dados de vocês? Então, ele usou o mesmo app para fazer ela sorrir nas cenas em que ela estava séria. Porque para ele, a mulher no filme precisa sorrir, filme de herói. Aí deu uma treta, enfim, isso é sim, sexismo, etc e tal. Saiam todos os jornais, só que aí ela respondeu. Ela falou assim, bom, então você está querendo dizer que todos os heróis precisam sorrir, então, beleza, então, ela usou o mesmo app e fez todos os... Bizarro. Nossa, muito bizarro. Tipo, não é uma questão de gênero, tá? Ela não está sorrindo naquelas cenas, porque, tipo, gente, ela vai salvar o mundo, tipo, porque ela está treta, está acabando o mundo, normalmente o filme de herói está acabando o mundo e precisa salvar. Então, tipo, por que ela ia achar engraçado, então, esse é um viés também. A gente está falando de Brie Larson, uma mulher que foi citada nas 100 maiores pessoas mais influentes do mundo. E o que acontece quando eu estou falando de uma mulher que está aqui, dia a dia, trabalhando, que não é famosa, etc e tal? Normalmente, no trabalho, a gente ouve muito de chefes que, se você não está sorrindo, você precisa refletir, porque você é uma pessoa infeliz. Então, assim, esse depoimento dessa mulher é muito interessante, porque ela fala exatamente isso, que ela chegava no trabalho e ela chegava no trabalho assim, que suco fervendo, cliente, sabe? Tipo, você chegou no modo, preciso resolver tudo o que está acontecendo de ruim na empresa. E as pessoas perguntavam, nossa, por que você não sorri? Mas você sorriu tão pouco que ela ficava se questionando, tipo, o que isso tem a ver com o meu trabalho? E aí saiu um estudo falando que mulheres que riem muito não são levadas a sério e são vistas como mulheres que estão fazendo, estão causando na empresa e que a tendência grande é demitir. Então, espera aí, é para a gente rir ou é para a gente não rir? Não entendi. Se a gente rir, a gente vai ser demitida porque a gente está rindo. Se a gente não rir, a gente vai ser demitida porque a gente não está rindo. Então, fica difícil. E aí, agora, a gente indo um pouquinho para a questão do racial, esse texto é muito bom. Quando eu li esse texto, eu falei assim, nossa, que título, né? Tipo, ai, eu não sou racista, eu tenho certeza que eu não sou racista. Só que, sim, a gente é, por conta do, todo o legado histórico que a gente tem, tá? Então, assim, esse é um texto muito interessante para você ler porque exatamente ele desmistifica tudo isso que a gente sempre levanta de que, assim, não, não sou racista, não sou racista. Mas a gente é sim e a gente precisa lidar com isso e assumir isso e entender como a gente resolve esse problema que a gente tem na sociedade. Aí a gente está falando de inteligência artificial que reconhece o rosto e etc, etc, etc. Será que essa inteligência, ela é racista? Se a gente é racista, essa inteligência vai ser racista. Por quê? A gente vai explicar um pouquinho por quê. Essa moça é a Joy, Joy Bulaone, eu nunca sei falar o sobrenome dela direito, mas vocês entenderam. Ela é sensacional, ela tem TED maravilhoso, ela trabalha na MIT e ela tem dois projetos sensacionais que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá? O que ela fez? Ela pegou esse algoritmo da Amazon e ela fez o teste, tá bom? E ela mostrou no rosto, ela aplicou no rosto dela e o negócio falou assim, está escuro demais para eu entender o seu rosto. E aí ela colocou a máscarazinha branca e aí ele funcionou. Então, espera aí, a gente tem algoritmos que não entendem e a gente tem aqui o exemplo também do cara que vai... Acho que todo mundo viu na internet, né? O cara vai lá pegar o sabonete e o negócio não aciona. E aí, se ele coloca um papel, aciona. Então, tipo, tem alguma coisa acontecendo. É exatamente isso que ela pergunta. Ela pergunta como que... Por que isso está acontecendo? E aí ela tem um projeto que chama... Que eles basicamente corrigem todas essas injustiças com raça, tá? Dos algoritmos e das inteligências artificiais. Então, não só de raça, mas também de gênero. Eles criam leques muito maiores e com isso eles conseguem trazer diversidade para esse cálculo. Então, ela fez um ajuste, digamos assim, na inteligência da AMA. Você pode comparar que lá só tinham quatro opçõezinhas de rosto e aqui tem muito mais diversidade. E o que é interessante ver nisso daqui? Aí a gente vai para o outro videozinho, porque eu acho que vocês vão se identificar um pouco com o que está acontecendo. Vamos lá, de novo, gente. Tinha que tocar uma musiquinha enquanto eu estivesse fazendo isso. que vai ser muito engraçado. É, exatamente. uma musiquinha. Não. 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 Absolutely not. Are they most effective on people of different gender expressions? No, in fact they exclude them. So what demographic is it mostly effective on? White men. And who are the primary engineers and designers of these algorithms? Definitely white men. So we have a technology that was created and designed by one demographic that is only mostly effective on that one demographic, and they're trying to sell it and impose it on the entirety of the country? And do you think that this could exacerbate the already egregious inequalities in our criminal justice system? It already is. What I want to bring to you in this moment? I don't want... First, this lecture has no political viés, for much that you think there, I want to show you that we have a very important social problem. We are talking about people who can be arrested, we are talking about people who can be accused of crime that they didn't commit, exclusively because the tool that we are using to identify things can be, yes, enviesated. It has this project that is for you to report if you see some algorithm that can be enviesated. And then she will identify and study and see how to improve. Remember that we were talking about a Brilharson, that she needed to smile more and so on? Why is that something that impacts and affects? The artificial intelligence, when she sees a photo of a woman who doesn't smile, she tends to identify as if it was a man. There are 76% of chances of being a man. So, it is enviesated? Because this algorithm will only identify a woman if she is smiling. So, this is a viés. He is already contaminated. So, why is this very important for us? We are entering a phase where we will start to trust too much in all these algorithms of decisions and that can be taken wrong decisions. We can be very unjust with someone based exclusively on how the technology was configured. Then she has this project that is from MIT, called Gender Shades, which is very interesting for you to look at. They compare the photos and the result of all the eyes that have there. and the majority of them end up classifying as a man, masculine, if it is a photo of a woman, or, then, they cannot classify. Okay? And then, okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's say that she is not enviesated. And then you will try to achieve a job. And, today, it is a lot to use it to be able to use it to be able to hire people. This also is enviesated. So, a curriculum that tends to show characteristics more masculine, he will pass with much more facilitation in an interview than a curriculum of a woman. We have studies, trials, and we have questions that just call them alert that we can't depend on 100% of the machine. We need to pass through the human and, in particular, a filter that is not enviesated to be able to analyze these problems and be able to identify. So, we have contaminations in our environment. This is grave. There are many channels and large companies talking about this, talking about how we are going to be exposed to this issue of the bias, both racial and gender, within the artificial intelligence and the technology that we have today. Then we go there and we say, but how do we do it? I don't see anything, I don't impact anything in my day-to-day. From the moment you start using a virtual assistant, you have our dear Alexa, Cortana, the majority of them are women. Why are they women? What are they women? They have a chute? Because the woman is... because the woman is... the woman is... the woman is... the woman is... Guys, this is a bias. Why the man can't use this role? This role, in fact, he should not have a gender. What's the risk that we have when we get into these issues of gender? Quando você vê um filme que você fala sobre uma inteligência artificial, que o cara se apaixona por ela, que ela é uma mulher, que tem uma voz sensual, e ela... Todo mundo viu o filme aqui, gente? Tá, então não vou dar isso. E ela vai e ela atrai o cara com um monte de gente? Então, tipo assim... Como assim? Espera aí. Se fosse uma inteligência artificial que é um homem, será que isso ia acontecer? Aí, quando a gente entra para uma inteligência artificial, que é na questão do masculino, a gente tem aquela imagem do sensacional, superinteligente, sagaz, o Jarvis maravilhoso. Então, tipo assim, por que quando a gente está falando de um assistente que tem uma voz feminina, ela é o caso, o romance, e quando a gente está falando de um homem, é o que realmente consegue executar o serviço e mostra para que veio? Aí a gente tem esse... Esse é o último videozinho que eu vou passar. Eu quero que vocês observem, porque quando eu ouvi isso, eu fiquei muito séria, e eu não dormi, tipo, por uns dois dias, porque eu fiquei meio impactada. Eles criaram uma voz que é gender neutral, tá? E eles pedem para a gente divulgar e conseguir chegar, por exemplo, no Google e em outros canais e mostrar que existe, tá? Então, vamos ver... Opa, espera aí. Abri de novo um negócio que não era para abrir. Vamos lá. Poxa, era a última abinha. Onde você está? Achei. Só para vocês entenderem que existe todo um projeto por trás disso, e isso é uma coisa muito relevante, tá? Oi, eu sou Q, o primeiro primeiro gênero de voz assistente. Pensam de mim como Siri ou Alexa, mas nem homem nem femininais. Eu me criou para um futuro onde nós não somos mais definidos por gêner, mas mais como nós definimos nós mesmos. Minha voz foi gravada por pessoas que nem identificam como homem nem femininais, e então alteram para sound gender neutral, colocando minha voz entre 145 e 175 hertz, a range definida por audio researchers. Mas, para mim ser uma terceira opção para assistentes, eu preciso de sua ajuda. Compartilhe minha voz com Apple, Amazon, Google e Microsoft. E, juntos, nós podemos garantir que a tecnologia nos reconheça todos. Obrigado por ouvir. Obrigado. Então, assim, a gente tem algumas alternativas, tá? Tipo, a gente está começando a aprender a entender a importância de tudo isso, mas ainda é tudo muito novo. Para mim, ainda parece bizarro. Por quê? Porque a gente está enviesado, tá? Então, tipo, para mim, eu ainda estou muito acostumada a ter uma assistente que é uma mulher. E aí, quando a gente fala de voz, de linguagem, a gente tem as pessoas negras que sofrem muito com isso. Por quê? Porque, a partir do momento em que você ouve a voz de uma pessoa falando, aquela voz que tem uma galera que fala assim, ah, o gueto, né? E você já tende a discriminar e achar que é uma pessoa que é marginalizada ou, quando você ouve a voz de latinos também, você tende a pensar isso, isso também é um viés, tá bom? Tem esse videozinho, depois eu vou mandar para vocês verem, porque foi exatamente o caso em que o cara estava em um julgamento, ele estava se defendendo, e, a partir do momento que ele começou a falar, o juiz deu a entender de que ele era um bandido e condenou injustamente. Então, assim, para vocês entenderem o quanto que isso é sério e isso é grave. Aí tem esse filme que faz uma crítica exatamente sobre isso, porque ele fala, chama Sorry to Bother You, e ele tem um videozinho que é o momento em que eles estão fazendo o White Voice. O que é o White Voice? Essa galera está trabalhando, imagina, estão trabalhando num call center, só que eles são negros e eles precisam vender. E aí eles falam que eles precisam fazer o White Voice para poder vender. Porque, se eles fizerem a voz deles, eles não conseguem. Ninguém vai querer comprar alguma coisa de uma pessoa negra. Então, assim, é bem impactante isso. E aí depois a gente fala assim, ah, isso não acontece e tal. A própria Ocasio, a Cortes, ela ouviu isso durante um tempo, que ela faz um latim na voz. A gente, ela é latina, ela tem decidência latina. E aí o viés nisso é que, quando a gente faz, a gente é barraqueiro, latino tem aquele negócio meio treteiro, meio barraqueiro, e a gente tem esse estigma. E aí, quando a gente vai para a política, a gente vê mulheres na política brigando, falando, essas bagunceiras aí, essas mulheres, tudo louca. Então, isso também é um viés, porque a gente não está acostumado a ver mulheres na frente lutando por direitos, porque até pouco tempo a gente nem podia votar. E, quando a gente vai para filme, que a gente joga inteligência artificial no filme, eles fizeram um cálculo que, assim, a maioria dos protagonistas são masculinos. E tem muito pouco filme com mulheres protagonistas. E Hollywood está tentando mudar isso, só tentando colocar mais diversidade, mas ainda é muito difícil. Por quê? Porque ainda é um nicho muito enviesado e é um nicho que ainda tem muitos problemas com isso. Só que não é só... É tudo, gente. A gente vai para marketing, a gente vai para uma coisa que ninguém nunca imaginou, quando a gente fala de saúde. Vocês sabiam que as mulheres demoram muito mais se elas estiverem tendo um ataque cardíaco? Demora muito mais para acontecer o atendimento delas. Única e exclusivamente, porque, quando você tem um ataque cardíaco, você tem que abrir a roupa da pessoa e colocar lá os negócios para reanimar, por exemplo, quando você está morrendo. E as mulheres, quando você abre a roupa, têm peito. E aí, tipo, todo mundo meio que trava e não atende. Isso também é um viés. Então, a gente pode morrer... Porque o atendimento é um pouquinho mais devagar, porque somos mulheres, acontece. E aí, na questão de saúde, também tem um problema, porque a maioria dos médicos são homens. E aí, como desenvolver soluções ou remédios para as mulheres se quem está desenvolvendo isso são homens e eles não sentem o que as mulheres sentem? Então, a gente tem um problema, uma falha muito grande nesse lixo também. Está bom? Quando a gente está falando uma outra coisa que é enviesada, por exemplo, a privacidade. Toda vez que você vê um caso de um hacker que usou a Deep Web para invadir alguma coisa, você fala assim, nossa, usar aquele negócio lá, o Tor. O Tor sem H. O Tor. Tor sem H. Só que, assim, ninguém para para pensar e todo mundo vai lá e demoniza a ferramenta. Porque o Tor existe para invadir o computador das pessoas e fazer crimes e não sei o quê. E aí vocês esquecem que o Tor existe exatamente para ajudar a ter acesso no anonimato, por exemplo, em lugares onde você não pode usar a internet. Então, tipo, a gente está falando de social, a gente está falando de inclusão social e as pessoas levam isso para o crime. Isso também é um viés, porque, afinal de contas, o anonimato tende a ser visto como algum ato criminoso. E aí você vai para a internet, porque a internet odeia as mulheres, e, na verdade, a internet não odeia as mulheres, ela só é um canal que replica o comportamento das pessoas. E o exemplo mais clássico que tem é que só recentemente os bonecos de teste de carro foram feitos nos padrões femininos. Até então, as mulheres morriam e morrem ainda absurdamente por conta de batida de carro, porque todos os equipamentos de segurança não são feitos para suportar o padrão feminino. Há pouco tempo, a Volvo fez uma campanha envolvendo muito esses contextos. Aí a gente vai para games, aí a gente tem um problema... Aí a gente... Meu Deus! Eu tenho só cinco minutos. Faz cinco minutos que eu tenho cinco minutos, mas eu vou tentar correr aqui para acabar. Tá, tá bom, gente? Mas, beleza, Battlefield colocou a mulher na capa do jogo e aí foi uma treta, né? Foi uma treta, porque vocês são... Que absurdo! Como é que vocês colocam a mulher no jogo? Isso aí é impossível. Isso é um absurdo. Eles fizeram, inclusive, uma campanha para... No dia que eu tirei essa preenchinha, tinha 119 mil dislikes, tá? E crescendo. Hoje deve ter um monte de mil dislikes. Aí o cara que fez o jogo, ele falou assim, gente, a gente queria incluir, não era isso? Porque as mulheres jogam também e elas precisam se sentir representadas, né? De alguma forma. Aí você imagina assim, tem 20 coisas que tem no jogo que são impossíveis de fazer, tipo, pular com um cavalo no avião e atirar com uma bazuca com um cavalo. Você faz isso no jogo, mas isso aí na vida real é impossível. Tem uma só que é possível. Vocês sabem qual que é? Vocês sabem qual que é? Mulheres na guerra. Então, assim, é bizarro, mas a gente ainda tem esse problema. Eu tenho um minuto, então, vocês vão escolher se eu continuo ou se eu paro, porque a gente vai sacrificar as perguntas. O que vocês querem? Não, tá bom. que a gente, como tem um espaço vazio aqui, a gente, as mulheres que estão aqui na conferência, a gente vai usar esse espaço para falar mais ainda sobre isso. Então, quem quiser continuar, pode continuar. Então, vamos fazer perguntas que tem super a ver. E, gente, bate palmas, porque foi uma... Muito bom, obrigada, obrigada. Nessa sala, né? Nessa sala. Tá bom, ela vai checar. É aqui. Já checou. Muito rápido a checagem. É aqui. Aqui é a eficiência. Então, a gente tem um caso super recente, não sei se vocês viram, mas esse game é o primeiro... Na verdade, é assim, só contextualizar. LOL, tá? LOLzinho, LOLzinho. Aqui é o primeiro grupo de e-sports totalmente feminino. Elas estavam jogando. Assim, esse time aqui, que é totalmente masculino, eles já tinham vencido o negócio. E elas entraram para jogar, porque, meu, elas estavam inaugurando o grupo, o time, primeira vez que tinha um grupo só de meninas. E aí, eles, enviesados para cacete, resolveram excluir os jogadores que eram suporte, porque, na cabeça deles, mulher só joga com suporte. Então, eles excluíram todos os jogadores de suporte. Com isso, eles tiveram um comportamento completamente machista e completamente desnecessário, porque eles não precisavam, eles estavam jogando, eles estavam ganhando o jogo. Então, tipo, não precisava. E aí, foi uma treta. A Riot advertiu o time dos meninos. E aí, foi aquele caos e todo mundo, de novo, entrando no contexto de games. Games não é inclusivo. Games não aceita mulheres. A gente sempre tem esse problema. O caso mais recente foi o da Razer, que deu essa questão do... A menina respondeu o cara... Ela estava sofrendo assédio em outras redes faz um tempo e ela respondeu algo do tipo assim... Ah, homem é lixo mesmo. E aí, pegaram só esse recorte da frase dela e distribuíram em todas as redes sociais. E ela foi meio que crucificada. Meio que não. Foi. E a Razer vai lá e, ao invés de ficar do lado dela, ela anuncia que cortou o contrato com a menina. Então, tipo assim, ela foi lá e só alimentou mais ainda todo esse contexto que a gente já está vivendo. Tem essa campanha aqui, que chama My Name, My Game, que ela é muito impactante porque ela coloca os caras com personagens femininos para jogar. E eles ouvem cada atrocidade, que é mais ou menos o que a gente ouve todo dia. Algo do tipo assim... Tem uma cena que o cara está jogando e ele fala assim... Gente, eu não fiz nada. O cara me mandou ir para a cozinha. Tipo, como assim? E várias outras coisas que a gente ouve todo santo dia quando a gente está tentando, única e exclusivamente, jogar. Mas esse problema do poucas mulheres no... O que acontece em games é isso. Tem poucas mulheres jogando, consequentemente, a gente tem todo esse problema acontecendo. Tem a tal da corrida espacial, que a gente está lá, tipo... Queriam fazer no Dia da Mulher a primeira caminhada que elas iam para fora, arrumar a estação espacial. Tudo 100% feito por mulheres. Mulheres arrumando a estação espacial do lado de fora. Mulheres transmitindo dentro da NASA esse evento. E aí não foi possível. Vocês sabem por que não foi possível? Porque não tinha roupa para as duas mulheres. Porque só tinham um uniforme pequeno. A gente tem, sei lá... A gente tem pelo menos alguns anos de corrida espacial. Eu fiz 50 há pouco tempo que a Apolo 11 pousou lá na Lua. E, até hoje, eles não investiram em fazer um uniforme feminino. Mas por que isso aconteceu? Porque eles não queriam? Porque é preconceito? Porque não? Porque em nenhum momento isso passou na cabeça de que as mulheres poderiam ir para o espaço. Entendeu? Então, tipo... É um contexto que está enviesado. Porque, até então, é uma coisa que vem... Inclusive, a Hillary Clinton falou... Faz outro. Tipo, sei lá, faz outro uniforme. Só que não é tão simples assim. Precisa ter todo um estudo por trás para poder acontecer. A última vez que a NASA tentou incluir mulheres, eles fizeram kits de manicure para distribuir. Isso é sério. Isso é oficial. Tipo, olá, vocês engenheiros da NASA. Tomem. Porque a gente quer ir para a Lua, mas o importante é deixar a unha bonita quando a gente vai para a Lua. E, sim, isso é verdade. Isso não é fake. Isso não é montagem. Aí, recentemente, apareceu na minha timeline. Eu falei assim, meu, não acredito que isso está acontecendo ao vivo. Eu tirei print para colocar na apresentação, porque é muito interessante. Essa menina aqui, que eu sigo faz um tempão, ela queria comprar um carnivete. Ela foi lá e citou a Vitor Inox. Falou, poxa, eu queria uma indicação de um carnivete, porque preciso. Aí a Vitor Inox vai lá e responde que ela tem uns carnivetinhos, assim, para colocar na bolsa, tipo chaveirinho, e tem uns que pode cuidar da unha para colocar no bolso. Gente, em algum momento, ela falou que ela queria alguma coisa para cuidar da unha, queria... Ela falou, não, quero um carnivete para cortar as coisas, para sobreviver na selva, não sei. Até onde eu sei, ela comprou uma Letterman, que é exatamente a concorrente da Vitor Inox. Então, esse tipo de comportamento, ele é o quê? Ele também é um comportamento enviesado. Quando a gente tem mulheres descobrindo, fazendo códigos para conseguir identificar a foto do buraco negro, e que essa mulher, ela descobre uma coisa que é sensacional, tipo, meu, primeira imagem do buraco, pelo amor de Deus, olha só que coisa maravilhosa. Aí a gente tem todos os trolls que falam que é impossível porque será para ser uma conquista feita por homem. Por que que... Isso é um preconceito? Sim, isso é um preconceito, mas esse preconceito, ele está extremamente enviesado pelo contexto e pelo ambiente do nosso passado, em que as mulheres não estavam na tecnologia, em que as mulheres não poderiam alcançar esse tipo de vitória, digamos assim, de conquista. Tudo bem, porque enquanto tem gente reclamando, tem gente lotando sala de faculdade para ver o depoimento, tipo, para ver as aulas da menina, lotando mesmo, tipo, você não conseguia entrar. Só que aí, quando a gente vai para o ramo da academia, a gente tem... Gente, essa foto é muito sensacional. A gente tem um cara, um físico, fazendo uma palestra, e aí ele fala tanta coisa com viés de gênero bizarra que a plateia que está assistindo, que é um monte de mulher, olha a cara delas. Elas são todas assim, tipo, meu Deus do céu, porque ele está falando algo muito absurdo. e a gente está falando de academia, do tipo assim, o que precisa acontecer para a academia conseguir ter um discurso que pelo menos não é machista, que não é preconceituoso e que não exclui as mulheres, entendeu? Da parte da ciência. Afinal de contas, elas estão lá. Gente, a sala tem... A maioria das pessoas são mulheres. Olha a cara daquela tiazinha aqui no fundo, aqui, olha. Tipo, nossa, mãe do céu. E esse texto é muito bom, porque depois parece que o cara foi demitido. Não é que é muito bom pela demissão dele, não é isso, mas é que a academia tomou uma postura de tentar resolver o problema de alguma forma. E aí, quando a gente vai para o futebol, piora, não é, gente? Porque o futebol está começando a acostumar agora que tem mulher jogando e que mulher joga. E esse caso da transmissão que foi feita com totalmente mulheres, tem um case da Sport TV que eles fazem assim, eles colocam as mulheres que fazem a transmissão dos jogos sentada num canto e vêm os outros apresentadores homens para lerem os comentários que são deixados nas redes sociais para elas. E tem um cara que fala assim, meu, ele quase chora, ele fala, não, não vou ler, porque isso aqui é muito pesado. E é interessante ver como que quando você muda o gênero... Gente, vai fazer a mesma função. Mas quando você muda o gênero, o questionamento de competência acaba mudando também. Então, assim, futebol não é para mulher, a mulher não joga, etc. E aí a gente tem isso acontecendo. Então, assim, é um viés que a gente está tentando mudar. É um... Inclusive, o uniforme recentemente que ele foi adaptado para as mulheres. Até então, não sei se vocês lembram, mas as mulheres jogavam com aqueles bermudões para as bermudas de basquete, porque eram bermudas, shorts masculinos, que ficavam enormes nelas. E agora eles fizeram um recorte um pouco mais feminino. Isso também é inclusão. E aí, quando você vai para o esporte, que você tem pessoas que... A sociedade fala que não devia estar ali, que não é o papel delas estar ali, que não é o papel delas... Como assim você está em um esporte de elite? Como assim você vai observando os padrões? Você vai observando que os melhores profissionais, eles... Como assim você vai jogar de batom? Não pode jogar de batom. O que é isso? Não pode jogar de batom. Batom não vai impedir ela de fazer gol. Então, assim, isso também é um viés. E aí a gente tem um nicho que a Nike está explorando bastante, que é tentar mostrar para as mulheres, tentar mostrar para as pessoas que sonhar é possível, fazer o esporte é possível. É muito clichê de marketing, pode até ser, mas isso tem incentivado muito mulheres que até então não faziam o esporte porque não se sentiam incluídas. E aí você tem todas as mulheres fazendo rugby, mulheres plus size, sendo team leader. você tem vários conceitos que não são vistos hoje, mas por quê? Porque elas não queriam fazer? Porque a gente estava... Não, porque era tudo enviesado de que não podia, que não era possível. Está bom? Aí quando você tem esse comercial, que depois eu vou passar no final, mas um comentário falando que louco é ter um homem transgênero jogando futebol feminino, um esporte feminino, porque a competição é injusta. Me lembra esse caso da Superliga que o Bernardinho falou que a Tiffany é homem, porque eu não sei se vocês sabem, mas os times de vôlei masculino e feminino, eles treinam de forma diferente. O jeito com que o vôlei masculino faz o saque, o jeito com que ele corta, o jeito com que o homem pula, é um treino diferente. Então, a Tiffany, ela é uma mulher trans que começou a carreira treinando no vôlei masculino. Então, todo o impulso dela não é uma questão de testosterona, é uma questão de treino diferente. Então, ela saca diferente, ela joga diferente, porque ela foi treinada no time masculino. Então, por isso que eles questionam que é injusto ela jogar no time feminino. Então, a gente tem viés, inclusive, do jeito com que as pessoas treinam os profissionais, porque treinar a mulher de um jeito e treinar a mulher de outro jeito. E quando a gente tem um comercial da própria Dilete, falando que homens podem chorar, homens podem cuidar uns dos outros, eles podem ser gentis, eles podem ser educados, e tem um milhão de dislike, a gente tem algo muito sério acontecendo. é ok o homem ter insegurança. Isso também é uma outra ponta do viés que fala que o homem não pode falhar, o homem tem que sustentar, tem que ser quem sustenta a família, isso também é um viés que é muito perigoso, a gente precisa quebrar. Recentemente, a gente tem estoque-fotos com diversidade LGBT. Por que isso era um problema? Porque, até então, ver foto de duas mulheres na mesa tomando café era pornografia, porque, afinal de contas, tinham duas mulheres. Elas estavam fazendo coisas normais da vida. Ou ver dois homens também, como um casal, ainda é hoje estigmatizado como pornografia, como algo indecente, como algo imoral, como algo que não é para existir. Então, a gente tem também estoque-fotos aparecendo com mulheres negras em tecnologia, que também é muito difícil de a gente ver acontecendo, exatamente para se sentirem representadas. E aí, quando a gente tem canais do tipo o Sesame Street, que está mostrando que as garotas podem fazer esporte e os meninos podem chorar, significa que a sociedade como um todo está tentando se organizar para quebrar esses viés e essas coisas que vêm acontecendo há muito tempo. Quando você vai na Wikipedia e você vê que a maioria dos gênios, das personalidades citadas lá, são homens, e você junta um grupo de mulheres para conseguir mudar, alguma iniciativa para conseguir mudar isso, isso também é um esforço que está acontecendo para a gente mudar esse cenário de viés. Então, o que eu apresentei para vocês? Que o viés é porta para preconceito. Então, às vezes, a gente faz, a gente tem escolhas, a gente tem atitudes que a gente não lembra, a gente não para para pensar se aquilo ali realmente pode estar enviesado ou não. E aí, como eu trabalho com UX, eu vim trazer para vocês algumas metodologias que a gente pode aplicar para conseguir, antes de implementar e codar as coisas, tentar identificar um pouco se aquilo ali está enviesado ou não. Primeiro, a gente precisa saber o que é viés. Então, eu indico que vocês estudem um pouco sobre isso, entendam todos os tipos de viés que existem e como a gente consegue mudar. E a gente tem que usar ciência para fazer análise. Então, assim, tentar desligar um pouco da eu pessoa e tentar usar ciência para analisar as coisas. Então, se você tem um método científico que você faz pesquisa, você levanta hipótese, você testa, você faz análise, você tira conclusão, você consegue eliminando alguns viés das coisas. Falando de UX exatamente, que é a área que eu trabalho, a gente tem, como todo cenário de tecnologia, uma diferença muito grande de quantas mulheres trabalhando no mercado e quantos homens. A gente tem uma... 61% dos profissionais, 60% dos profissionais, eles se identificam como homens. Então, assim, provavelmente as soluções que a gente está desenvolvendo também, os problemas que a gente está resolvendo também, UX, eles também estão enviesados. E aí a gente tem uma área que tem muitos clones. Isso aqui é um evento que eu fui de UX, eu falei, ué, mas só tem eu de mulher perguntando, não é possível, que só tem pouquíssimas mulheres. Aí eu pedi para vir para o palco todos os homens de barba e óculos que estavam no evento e eles quase fecharam o palco. Mas isso é uma realidade nossa. E qual é o problema disso? O problema está exatamente nas soluções. Como a gente muda isso trazendo mais pessoas para a área? Não é xingando o amiguinho, não é nada disso. É simplesmente conseguindo trazer outros olhares e outras perspectivas para dentro da área para a gente conseguir solucionar junto com outros mindsets. Então, quando a gente... Já falei a palavra mindset, já fiz o bingo da startup. Acabei de vir do evento de startup. Gente, desculpa. Estou ainda enviesada pelo ambiente. Quando a gente valida personas, essa é uma chance de a gente conseguir incluir outras pessoas dentro do que a gente está desenvolvendo. Então, essa é uma chance barata e uma chance real de conseguir fazer isso. Mas, na maioria das vezes, a gente tende a fazer personas que são clones de nós mesmos. Então, esse é o problema. O problema do viés é quando a gente está... Na hora de a gente colocar a solução e pôr em prática, a gente normalmente copia quem está do lado ou nós mesmos. Então, vou fazer uma persona, vou colocar lá que essa persona gosta de... Ah, eu gosto de café. Então, vou colocar lá. Essa persona gosta de café. Eu estou resolvendo algum problema? Eu estou realmente impactando o público? Não. Eu estou resolvendo um problema para mim. Tipo, eu gosto disso. Então, a solução vai acabar sendo para mim. Quando a gente monta um estudo mais aprofundado de personas e a gente consegue incluir diversidade e outras perspectivas, traz motivações, necessidades, interesses completamente diferentes. Então, aí é o momento que a gente desenvieza as coisas e a gente consegue solucionar com um pouco mais de abertura e um pouco mais de diversidade nesse contexto. Existe uma análise que a gente faz de tipo de perfil que, quando você coloca o usuário no momento em que ele está explorando a solução, no momento em que ele já conhece a solução e ele quer... E ele usa exatamente porque ele conhece, ou no momento em que ele está exigente, que ele quer mais ou que ele quer consumir mais desse produto e dessa solução. Existe essa faixa de transição que é exatamente onde a gente consegue explorar os outros perfis e consegue ampliar mais esse espectro de diversidade. E, quando a gente faz jornadas, a gente também consegue ter uma visibilidade de onde a gente está enviesando essa solução ou não. Então, assim, lembrando que a gente tem vários públicos, vários públicos, quando você desenvolve, faz um código, tem muita gente que pode, sim, usar. Então, quando a gente enviesa falando assim, meu público é para esse público, para esse nicho, é esse público-alvo, a gente esquece de outras pessoas, por exemplo, nossas avós, que poderiam muito bem estar usando a solução que a gente está desenvolvendo, mas a gente não lembra que a gente precisa aumentar o tamanho da fonte e que precisa ter acessibilidade. Que coisa. e tem uma outra metodologia, a matriz SD, que a gente usa exatamente para conseguir entender quais são as certezas que a gente tem sobre esse projeto, quais são as suposições que a gente tem sobre o projeto, quais são as dúvidas. Dentro de UX, a gente fala que não existe certeza. Não existe. Se tem certeza, é porque não foi validado. Então, se não foi validado, não é certeza hipótese. Então, quando vocês preencherem a lacuna de certeza, vocês podem pegar todas as certezas e transformar em dúvidas e aí vocês vão para campo para validar. Isso também ajuda a tirar o viés das coisas e a fazer soluções muito... Ah, socorro! Espera aí, gente, que foi tudo... Calma, calma. Vários spoilers, né? Aqui. E aí aqui a gente tem esse outro canvas que ele ajuda a ter uma visibilidade melhor sobre o teu produto. Então, assim, o que ele é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz. Aqui a gente também consegue identificar se o que a gente está desenvolvendo pode estar enviesado. E, óbvio, usando dados. Muito cuidado com essa questão de dados, porque as pessoas sempre acham que o número vai ser a resposta já de alguma coisa. O dado, ele tem que estar muito próximo, muito atrelado com as outras áreas da empresa, de análise, etc. e tal, para poder ver se ele faz sentido. Não adianta você me falar que 14 pessoas do, sei lá, do Rio de Janeiro entraram na plataforma, você não entendeu o contexto dessas 14 pessoas. Então, assim, o dado, só o dado, ele não diz muita coisa, talvez, para a inteligência artificial. Agora, para quem realmente vai solucionar isso, se for uma pessoa, precisa ter mais contexto. Então, aqui eu tenho um apanhado de conteúdo para vocês estudarem, eu vou passar rapidinho, só que eu queria dar um destaque para esse livro. Esse livro é muito bom, ele fala exatamente sobre todas as soluções que são feitas hoje, a maioria das soluções são feitas hoje que não são pensadas para as mulheres. Então, como incluir as mulheres nessas soluções e a gente conseguir ter algo que realmente é inclusivo. Esse livro é sensacional, vale muito a pena. E aí, a gente tem aqui, tem uma apresentação do Google, falando sobre viés, a gente tem estudos de academia, vários estudos, eu vou deixar esse material com vocês, a gente tem a página de pesquisa do MIT, que tem coisa muito interessante, falando sobre inteligência artificial com segurança, com privacidade, tem coisas muito bacanas ali, a gente tem também mais coisas de academia, a gente tem o relatório de Hollywood falando sobre diversidade em filmes, a gente tem, meu, tem muito, sério, tem muito conteúdo. E também eu queria dar um destaque para o pessoal da Mozilla, que está fazendo esse Health Report, que ele basicamente faz um apanhado da saúde da internet, mas ele trata muito sobre essas questões de viés, então é muito relevante para ampliar um pouquinho o tema. Aí a gente tem a questão do racial dentro da inteligência artificial, a gente tem racial dentro da automação, e a gente tem também equidade de gênero dentro do mundo corporativo, isso tudo aqui é PDF para vocês baixarem, para vocês estudarem. Então, para finalizar, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de pessoas, depois que eu olhei para a palavra inclusivo, e depois, quando você compara com a palavra exclusivo, por mais que exclusivo dê aquela sensação de, nossa, sou uma pessoa especial, eu estou excluindo outras pessoas. Então, quando um produto é exclusivamente feito para você, provavelmente ele é feito para um grupo pequeno de pessoas que não englobam todas as outras pessoas, então ele não é inclusivo. Muito cuidado que não é a tecnologia que falha. Toda vez que a gente pensa esse algoritmo não é inclusivo, ele não é não sei o quê, tem alguém alimentando isso. Então, a gente precisa entender que quando a tecnologia falha, provavelmente tem um grande peso de erro humano nisso. Então, a gente precisa arrumar no humano para a gente conseguir melhorar na parte de soluções e de interface. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Ah, deixa eu passar o videozinho rapidinho? Posso passar? Você vai abrir na página certa. Se nós mostramos emoção, nós somos chamados dramáticos. Se nós queremos jogar contra os homens, nós somos loucos. E se nós sonhamos de oportunidade equilibrada, é delusional. Quando nós estamos por algo, nós somos unhinged. É super! É isso, gente, vai ter que calma. Quando nós estamos muito bem, há algo com nós. E se nós nos engança, nós somos hystericos, ou racional, ou apenas loucados. Mas, uma mulher de marítima foi loucada. A mulher de marítima foi loucada. A mulher de marítima foi loucada. foi loucada. A mulher de marítima 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 era louca. Era louca de estar em TI, eu era louca de estar junto com os bandos de homens, eu era louca de fazer tecnologia, por que eu queria tudo aquilo. E eu acho que a gente precisa começar a parar de querer moldar o mundo baseado na gente e começar a olhar um pouquinho mais para fora e conseguir incluir as pessoas que merecem estar aqui. é isso, obrigada.